Eu agradeço, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O dia de hoje é um dia histórico para o parlamento brasileiro. O dia de hoje entra para a história da Câmara dos Deputados do Brasil. E é um dia histórico por dois motivos. O primeiro é que, finalmente, esta Casa vai aprovar a Emenda 29, assegurando a possibilidade da ampliação do investimento de recursos públicos na saúde do nosso país. O segundo motivo que torna esta sessão histórica é que, finalmente, nós vamos sepultar o fantasma da CPMF. No ano de 2007, enquanto muitos não acreditavam, o meu partido, o Democratas, iniciou uma caminhada pública pela não prorrogação da CPMF. No final daquele ano, o Senado Federal, dando uma demonstração de autonomia e independência, rejeitou a manutenção do imposto. No entanto, em 2008, menos de um ano depois, aproveitando-se da discussão da Emenda 29, o governo do PT, o governo que teve como relator do substitutivo o deputado Pepe Vargas, trouxe, em motivo, no seu parecer, a tentativa de recriar a CPMF. O que é que ocorreu? O Democratas, com o seu compromisso brasileiro maior, de não aceitar mais impostos, de lutar contra essa apropriação que é feita pelo governo federal, do dinheiro suado do povo brasileiro, apresentou um destaque neste plenário, exatamente para derrotar a recriação da CPMF, para evitar que o imposto sobre os cheques voltasse a prejudicar e a penalizar a sociedade do nosso país. Ora, presidente Marco Maia, Naquele instante, não havia o clima que existe hoje. Naquele momento, pelo contrário, a base do governo estava aqui toda organizada para aprovar o imposto. Mas, no entanto, nós resistimos. Nós reafirmamos que o Democratas não aceitaria a recriação da CPMF. E aí não ocorreu a conclusão da Emenda 29. Nós estamos coerentes com a nossa história. E eu trouxe os discursos do dia 16 de junho de 2008. O meu discurso como líder do Democratas, que assinei esse destaque. E o discurso do então líder do governo, deputado Henrique Fontana. Aqui se contrapunham duas posições. A que não aceitava o imposto e a que queria, de qualquer jeito, recriar o imposto. Agora, o tempo passou e valeu a pena esperar três anos. Por quê? Se nesses três anos, lamentavelmente, a saúde pública do nosso país vem pagando um elevado preço pela falta de investimentos do governo federal, por outro, o tempo foi suficiente para gerar amadurecimento na cabeça da maioria dos parlamentares, para permitir que o bom senso falasse mais alto e para viabilizar hoje uma votação que será amplamente majoritária contra a recriação da CPMF. Olhem para aquele plenário. Eu peço ao Brasil que olhe para aquele plenário e veja qual é o único partido que está defendendo o imposto. É o PT. Está ali, na cabeça. É o PT. O único partido que quer recriar o imposto no Brasil. É uma mentira transferir para os estados e municípios a responsabilidade por não aplicar recursos na saúde. Vejam que, a partir do ano de 2000, quando a Emenda 29 passou a vigorar, a participação da União nos investimentos de saúde caiu de 59,79% para 47,52%. Por outro lado, a participação dos estados subiu de 18,55% para 24,20% e dos municípios de 21,66% para 28,28%. Quem vem financiando o aumento de investimentos na saúde do Brasil são os estados e municípios, que não podem ser chamados a pagar esta conta. Se a União mantivesse o seu percentual de aplicação na saúde, hoje nós teríamos mais 30 bilhões de reais investidos na saúde pública brasileira. Eu acho razoável que, depois que esta matéria for encaminhada para o Senado, certamente o Senado vai mudar o substitutivo da Câmara, porque o texto é ruim. Me perdoe o deputado Pepe Vargas. E eu digo isso com autoridade porque votei contra esse substitutivo, porque denunciei o que hoje muitos veem, que é exatamente o prejuízo que ele pode trazer para o Brasil. Mas o Senado vai corrigi-lo, o Senado vai aperfeiçoá-lo, e o Senado vai buscar o caminho para incrementar os recursos na saúde, tirando o dinheiro da União, do governo federal, que arrecada muito, que gasta muito e que gasta mal, que desperdiça dinheiro público, que não tem foco na eficiência da gestão e que permite que, através do ralo da corrupção, recursos importantes que poderiam estar salvando vidas se encaminhem para os bolsos de políticos e de agentes do Poder Executivo. Quero, por último, Sr. Presidente, parabenizar a V. Exª e aos líderes dessa Casa pela realização da sessão do dia de hoje. V. Exª foi pressionado, deputado Marco Maia, mas resistiu, e é assim que o presidente da Câmara tem que fazer, reafirmando a independência deste poder. E V. Exª hoje marca a sua gestão, porque essa é a sessão mais importante da atual legislatura. Essa é a sessão em que a Câmara dos Deputados mostra ao povo brasileiro que é digna do voto que recebeu nas urnas no ano passado. Esta é a sessão que vai permitir que, através de uma atuação firme do Poder Legislativo, a gente toque no coração das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes, das pessoas que, lamentavelmente, dependem do serviço público de saúde e que penam, Sr. Presidente, que penam sem um atendimento digno, que esperam nas filas, filas intermináveis, muitas vezes, para terem o destino cruel de não conseguirem preservar a sua vida. É para essas pessoas que o Democratas lutou três anos, é para essas pessoas que nós resistimos por três anos, é para essas pessoas, para os mais pobres do Brasil, que o Democratas disse vamos lutar pela aprovação da Emenda 29 e não vamos aceitar a recriação de imposto. Hoje, eu considero que o meu trabalho está completo, porque posso entregar ao povo brasileiro o compromisso do meu partido. Mais recursos para a saúde pública, sem imposto, sem imposto, porque esse é um compromisso histórico do meu Democratas. Muito obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.